Obrigado quem está assistindo, espera o bom ouvido. Se uma boa noite, eu já penso que a música chega direto, porque minha voz está na chega direto. Bom, está ali de noite. Mantenha-se para tudo aquilo que está vindo. Houve vídeo mais tarde. Só hora que a verdade foi um tempo que me pegou a câmara. Hora que falasse a subir. Hora que falasse a subir, toque na bar, toque no nível. Não tem que ter nenhuma intervenção. Isso é uma maneira que você vê a nossa conferência de imprensa no âmbito de partido, se tem, e tchau. É isso que não podia, é isso que não tem, é isso que não fazia. Cadaquim vai contribuir com quem puder e de maneira que sentir como é, que ela está deixando. Mas, se a mensagem está conseguindo passar melhor, mas também, não tem que prestar atenção como há. Não tem que fazer um tipo de contribuição na ferir, na menosprezar, na maltratar. Não, companheira. Guinense, isso é uma nossa. Filho de Guiné, divide para. Usa. Se escola. Usa-se sabedoria. Usa-se experiência pessoal. Para aproveitar esse companheiro. Para maltratar. Ou, pois ele está numa posição pior, para ele poder tirar melhor vantagem. Agora que acaba não editar vídeo, não é para o título. E mesmo encontro ou visita de Domingos Simões Pereira ao coronador nacional de Madem Braima Camara. E esse é outro assunto que diz ele. E para virar noja, manca de narrativa se volta e bom para não esclarecer uma coisa. Para desculpar, não é o seu filho sem a chuva. Porque não é o resultado da Liga. E o que é? Sporting. Que se inicia o caos. Não fica na chuva na televisão para ver aquilo. Outro amor, entende? Além do peito, é o Sporting. Então cada vira de um bicicleta. Nunca pode fazer outra coisa. Outra maneira. Bom. Para não começar, é preciso esclarecer duas coisas que o político pode ter em relação à Guiné-Bissau e que a gente precisa analisar. O Guiné não tem nenhum conceito. É no crioulo que não tem nenhum dicionário. Não tem nenhum conceito para não tomar um afetere, um, sei lá, um pega-bo-cabeça, um macaco de Indochina. Não tem nenhum conceito de liderança política, não tomar, não fazer isso, mas encontrar a definição da vida, qualquer coisa assim. Mas a verdade é que o conceito está definido no mundo e que a nossa fixação. A mim e que o linguista, como é que está chamado, que está estudando línguas, que está fascinado, mas sim como é o conceito de concórdia com o conceito de unidade. É que na Guiné-Bissau que informaram. Muito bem, você não tem que entender, é dos conceitos para não pôr o papel exatamente do economista. Concórdia significa, e tem guinense, a voz 700 que não é deubinéca ouli. Muito boa noite, Sousa Cordeiro. E tem guinense que não é deubinéca ouli, que não fala com o mar. Supremo Tribunal, Sistema Judicial, não sei o que está muito bem, está direito, está funcional, está capaz. E tem. Para se não escrever ali, para andar a linha, para explicar como é que ainda está capaz. Aliás, e tem o próprio guinense que não concorda com o mar. Venerando Pedro Sambu, que sai normal no Supremo Tribunal de Justiça. Mas pior do que aquilo ainda. E tem guinense que não vem falando com o mar. E que foi Domingos Simões para ir ao primeiro político com o papel de aquilo. Quando a gente vira-vira conversa de luba, nem com o camisinho, não dá pai de bobra. Bom, tem um luba. O verdadeiro não chega para o camisinho, a mim chega para o camisinho, mas não vai dar pai de bobra. E nunca se mistilha ainda. Por que circunstância? A gente tem que ver, Domingos Simões para ir, que apresenta nem candidatura para presidenciais, para presidente supremo, ou de CNE, ou de não sei o que, qualquer concurso público, para não falar com o mar. Não, um bom gosto ainda vai avaliar. E que é ela que está em avaliação. E bom para que não dêngue, para que não perca os companheiros, quando nós não mais teremos que eles falassem na cabeça. Concórdia. E agora que nós, tudo que sentamos aqui, não chegamos à conclusão com o mar. CNE, Cassadrito. A mim não interessa se o Papa no Vaticano que é culpado. A mim não interessa não se quem tem errado já, se quem tem vivo, se quem tem que ter essa aqui lá. Não, punta só um outro. Guinenses. Agora que não é a papia de concórdia nos assuntos nacionais. e agora que não é a constata com o mar. Supremo Sistema Judicial, Cassadrito. Não, CNE de facto está caducado. Não, Assembleia Nacional Popular foi dissolvido prematuramente. Prematuramente. Que lei cabal suma destino. Porque a mim não se lei. Lei não quer tal artigo 90, que se canto. Cateu português, cateu interpretação. Estão nela 12 meses. Se a razão tem, se o fundamento tem, a mim defendi-lo. Não fala com o mar. Se que com o olha, e tem. Ok? E disse, ouvido prematuramente. Logo, prematuramente que é normal. E fora de normal. Então, não tem que assumir com o mar. Nenhum poder que está normal na Guiné-Bissau. Nem o próprio presidente da república. E toma posse de uma forma anormal. Não tem que perceber esse e anormal. Muito bem. Gosto. Não tem que perceber o conceito de unidade. Unidade e criação de um ponto único com a postura boa para estabelecer para botar mal. Por exemplo, não imagina. Metro. Metro. Distância. Distância. Não me medir distância. Não estabeleci unidade. Que não é medido para ele. Temperatura na Guiné-Bissau. Está falado 33 Celsius. Na América, é assim que está chamada. Não se tudo não se bem. Lá está medido grau faraném. Lá está medido, está chamada de outra forma. Agora, o que vai para a facila? Eu tenho que traduzir. Unidade e um conceito interno. E um conceito próprio. E um conceito universalmente estabelecido para um... Medida para um causa, para um caminho, para uma situação, uma circunstância. Ok? Então. Não tem que saber como é. Nunca pude. Nunca pude. Nunca. Está contra. A mim, para já, e bom para explicar, é Guiné-Bissau. Uma vez no Facebook, não olhe uma manga de foto lá. De ver a coordenadora. De... Como é? Um descoordenado lá, secretário ou qualquer coisa. Não olhe fotos de gente que goste de facto. Um camisinho, um catené. Não está na mesma família política. Mas, não olhe lá. E tem fotos que não olhe no meu Facebook. Não são? Aquilo de Braima Camara, com Domingos Simões Pereira. Outro. Aquilo de... Que eu soube. E a famosa pobreta ali. E o que eu soube? E a gente me estive a usurpar. Não, não. Eu soube. E o que eu soube? Não, não. E eu soube. Eu soube. Domingos Simões Pereira quebrai uma Câmara, sinta apesar de mil e um dias não me abençam a votar apesar de nunca, nunca, nunca apesar de mas que? bom, pode falar assim presidente fogueado e normal que dissolver a Assembleia ou qualquer coisa assim é verdade que o coordenador papial é nosso do novo tiro que foi, que acusou para ninguém não olha a declaração de vice-chefe estar maior então, apesar de acusar-se tudo me se contem a gente como discordância entre os pecadores muito embora porque nunca, nunca contem a concordar nunca conheço eles na sua amizade nunca conheço eles na sua relação de amizade a mim bem conheço eles contra elas, se parava já na PSG então, nunca tem de ver direito de que é aquilo mas, se não olha aqui dos pecadores não tem que me inventar subterfúgio não tem que me inventar desculpa não tem que me inventar falácia e não vai mais longe não tem que me inventar mentira para não intrigar ou massa popular ou não companheiros que tipo de relação para ver de que porque a nós guinenses não costumam ou já quem que a filha que vai na política não manda sota não manda matar o filho não manda matar o abo não manda matar sota não manda maltratar não manda humilhar não manda quer dizer aquilo é que não costumam não costumam não costumam olha quem que quer concordar com a política não manda tomar estado tipo o caso de não manda ou não manda de que se não não manda tomar estado e bem torna vingança então de facto a mim que pode fazer por escrito não tem que fazer expressar não tem que falar Domingos Simões Pereira quebrai uma camarada de Kuma a Oss que visita da Oss fica aqui de estádio com camisa de Sporting com quem que interessa aquilo aí que é para mim a minha mãe de Sporting mas aquilo é que interessa porque aquilo é que diz respeito à Guiné-Bissau aquilo é que diz respeito a eles dois e a mim aquilo é que interessa a Oss é contente que a visita não tem que agradecer eles dois para mim porque é vivo depois de desavença é sentido depois de desavença está completo depois de desavença é que a mandar sapa-sapa a companheira é que a mandar matar a companheira é que a mandar estupir a vida de um outro tudo o que ele quer fazer em outro e foi na política tudo o que ele quer fazer em outro e foi na política guinense tem que aprender tirar maldade tirar maldade de nosso alma tirar maldade de nosso pensamento de não entender outro a mim não tem que lutar para o Brahma ser o primeiro-ministro que lhe lutar no 4 de junho de 2023 que eu não concluí aqui o processo não perde e o Bibi me fala não perde não seta não seta pode ali e põe esse capacito encalça a minha bota não põe foto na minha facebook e me fala ok a nossa está pronta para a oposição a nossa aquilo que não luta para ele a nossa luta para que não desintegra no Estado para que não perde o país guinense tem que entender não contamos mais dia menos dia não bem partilhar um escritor jornalista turco em Turquia é assim para o que está falado turca e escreve um livro este Kalman escreve um livro como perder um país quem que me se vai cumprir me vai cumprir como perder um país ter partido luz partido luz e caminho de fazer parte de sete passos entre democracia e ditadura ninguém da Guiné não pode falar como não pode andar para a ditadura não castar na ditadura quando a gente não para mim não castar não castar a minha casa vive na minha cidade ditadura nunca na vida Deus não ajudamos nunca os ancestrais morrem prematuramente domingo o ramo minha dona eleva não tem que é errada na boia é errada sim honra sem nada os ancestrais morrem para mim ser livre não permite minha cabeça vive no estado com que tem liberdade e tem um plano que não executaram sim para levar a Guiné Vissau para um regime ditatorial e para aquilo todo o povo de Guiné Vissau deveria estar disposto a bloquear que colar acontecimentos até para bem para bem dequeles que tem que plano e que eles mistil bom vai Júbi 2016 criaram um partido com lâmpada assim tomaram partido luz na Turquia bom pesquisar bom lei não tem que batal lei para não abrir o juda quem quer abrir o o quem quer pôde lei pôde 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 quem próprio que está faz entrando um estado na ditadura se do que também sofre seguintes que também sofre tudo dia bom já ali ela mostra bós falando foi ministro de finanças de Kadhafi e outro era segundo de Saddam Hussein e outro assim assim aqui tem caminho não mostrado ditadura não mostrado democracia e tem nenhuma alternativa viável que te permite que convive no mundo que cacera democracia e democracia que lhe te dão todo mandato limitado poderes limitado para não poder seguir dentro dela justamente para ver de que para ver de circunstâncias que mudam para ver de circunstâncias que também mudam circunstâncias mudam onde é que Domingos Simões Pereira não vai cedo presidente da Assembleia não é esse tipo de circunstâncias assim onde é que o Braima Camara não vai cedo primeiro ministro candidatão não vai ambicionar ser o primeiro ministro não é tipo de circunstâncias não é que a mim não vai ambicionar a Assembleia para sentá-la para quatro anos não é tipo de circunstâncias Guinenses que é que está em jogo e que é que não perdem ninguém mas ninguém pelo menos a mim e não motiva tudo para que não faça aquilo ninguém que pode ter ódio a presidente se isso isso com ninguém mas é justa simples e que detesta pecador por amor de Deus é atrevimento de aos pecador me se mostra como e mana apoia que alguém com a nós não dá até coluna vertebral para apoiar e tirar qualquer pecador fora de controle emocional e que é normal ninguém que tem ódio a ele para ver que me se dá o segundo mandato a nós não dá o primeiro não gosta dele não fiança nada ele não dá o primeiro e faz o que ele faz ok nem o primeiro que acaba e vem para um dano e ainda está o segundo não fala nada aquilo é democracia circunstâncias muda ambiente muda intenções varia pecadores estão sem posição guinense tem que tomar posição claro e capaz de não odiar e capaz de não misturar e capaz de não é justa e tem uma ordem que não misturar no país aliás só para falar gente e tem instituições que chamam assim supremo por exemplo não ganham para eles nos primeiros anos de uma roxissão estou aqui ou estou aqui não não pode falar assim porque o juiz está com para nós que ele é poder um presidente não está aponta para que outros presidentes que puder ficar na seco é que mandato para que ele é presidente que é para bom funcionamento da instituição guarda nacional que que o vizinho que vizinho que manda fazer que vizinho que paga a casa de mãe que o o Ministério do Interior não estava em pé a polícia agora, o que está se lançando na fase 4 com a polícia, na Guiné-Bissau o que está se lançando na fase 4 o que o meu companheiro o Supremo Tribunal e que vale pena não podia nem enfiançar aqui o Tribunalzinho, os próprios juízes do Tribunalzinho não querem decidir, é média porque não é bem suspendido, não é cortado o salário a função pública está completamente alterada cheia de incompetentes competência, tudo vai a nós não está falando o peixe está tirando tem lugares que é cadido mas a verdade sabe competência está junto com o tiraco que parte que não está falando ninguém não vai ser, não vai ser mas eles lá é por fazer se é futuro, se é futuro tudo que não é futuro mas a verdade é que a gente tem competência naquele lado eles em maior partido do país sem netos, sem filhos e eu tenho a competência eu mandei ele estudar e faz que estou e que é tudo não sei o que eu te parto mas pronto aquilo que vem é o caso não está falando aquilo é relação aquilo não é momento e que aquilo que não acontece incompetência pura e dura total geral organização que tem a gente está cansado e não e não faz isso e não faz aquilo não, 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 não eu não acude ninguém para fazer ordem eu sou um pecador muito bem educado não precisa para ninguém para fazer ordem e na Guinéu não é o tio bem educado bem formado a gente faz o tio para ser futuro a nós a gente faz o tio para ser presente a nós a gente faz bandido a gente faz malandro e tio gente que profissionalmente não tenta de toda maneira exercitar para poder para poder enriquecer para poder contribuir para a terra tudo ora não não adianta gente que não vai estudar gente que não vai estudar gente que não vai estudar gente que não vai fazer e tem um ordem que nunca precisa ali está na nossa Constituição está na nossa lei que ordem está lá ninguém vai para baixo pireta e fala ah, eles agora têm a lei mas não se quer aplicar a boba lembra ali caso uma caricatura médicos não fazem greve como é que se quer a lei que cá tem para a gente vir punta não lei aprovada na tempo de falecida Enriqueita Godinho Gomes não tem lei não tem ordem isso é questão de gente aplicar isso é questão de não tirar animalismo na nossa cabeça DSP Braima Camara Engenheiro Domingos Simões Pereira Braima Camara muito obrigado muito obrigado porque nunca tem dúvida como é vou chegar de panhar aí vai de companheiro nunca tem dúvida como é vou chegar de que eu gosto de gente de outro mas muito obrigado vou permitir outro sobreviver à desavença que lá com classe política com poder precisar na Guiné-Bissau sobreviver à desavença Guintes tem que se vir com a panharraiva de alguém contratar para matar outro panharraiva de alguém não mistinam para o povo faz assim que guintes tem que se vir com essa não ultrapassar essa aquilo que está lá e com fingimento e com nada porque a gente pode fingir contra domingo o presidente da assembleia contra Brahma e na última eleição ele que ganha quem que surpreende ele que resulta com o PT Pai Terra Ranga quem que surpreende ele que resulta ele que tem tudo gente eles próprios e a nós tudo não fica surpreso com o resultado é que pode fazer aliança será que é que pode fingir é que pode manipular companheiro para servir o interesse para mim servir de bom não e falado mili um bianos e nomina mili um bianos na rocozal grande desce enquanto é sinti raiba é mostral é que fingir que o companheiro para sentar na mesa na pingou veneno na chaman falano ou pule algum que ele passa assim propria que está fazido assim que está fazido na política na democracia que ele está chamada concorrencia é concorrer é concorrencia com o companheiro é concorrencia com o companheiro é joga outro politicamente contra infastia é falo que acaba se é continuando a jogar companheiro nem que palco político para não jogar mas que ele tem logo é desiste valores maiores sobrepõe a raiba do que dos pecadores a democracia continuar na Guiné-Bissau não tem só que expressa minha profunda gratidão para assim que está fazido hora que o valor sobrepõe está fazido o que tomou pessoa a boca maior a boca mais perfeita na Guiné-Bissau não porque se dar a falar milion de as na fácil é para falar ali de duas balas de a noite passa de que ela fala milion biás não tem que para não para engana nos companheiros não para engana nos companheiros mas mais de que ele ainda outro assunto é para parar facer cinismo ou falácia com nome de fórum fórum tem que salvar democracia sim democracia ao contrário o que você pensa na Guiné-Bissau porque a gente gosta de pensar na terra só para que quem não olha e sobretudo o que eles queriam falácia gostar é ficar queriam falácia a partir de foto a partir de vídeo para mostrar para o companheiro real valor democracia e conjura valores de liberdade liberdade junta a nossa livre muito bem diálogo tudo que o guinense está falando é que está dialogando políticos que está dialogando como tem que não foram e que persiste pluralismo que lá aqui que nós chamamos multipartidarismo que tem que tem como presidente de república não afirma na reunião de órgão e que órgão máximo reunião de órgão de um partido fora de estatuto porque que partido para estatutário que partido e além de estatuto que partido ilegal fora de estatuto não tem que papiar que ele é fora de estatuto de Madem como presidente de república não vai afirmar lá quanto mais não seja para ter dois guinenses dois só que contente e que decisão mas o ato de anotação que o Lima André faz para ter dois guinenses que contém presidente de república que tomava papel e vai sinta na seu órgão e papia manda tudo recado e faz tudo onde que democracia valor de pluralismo está nela tolerância tolerância pampapia 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 de tolerância pecador firma no aeroporto deputado de nação firma no aeroporto não a gente que pode junta a gente que pode junta não 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 firma ali não firma no aeroporto não firma porque a minha deputada não firma carrega o leva arquele firma no aeroporto e canter se lá ele é filho da arquele e canter tem que carrega e levado valores de participação participação calguinense com catabai eleição desconfiado com se participação com esse nome na lista outra pegou o cartão na mão chegá lá na boicade mesa na capudim na um cacique uma baiana que outro 2023 aconteceu e aconteceu antigo manga dele não tem que tomar muito cuidado com isso portanto valor de participação na democracia castanha respeitada está em risco está em risco justiça suspensão de um juiz está na facebook três dias depois de que juiz proferiu uma sentença e tem juízes que nunca se vai ser nome ali na 2016 ministro de interior dê-lhe bem pedir desculpa vou parar justiça e conceito justiça e equilíbrio justiça e cego igualdade justiça catém catém mamade que catém está na padeçado português está falando desintegrado está rebentado que tipo de bomba atômica que se rebenta toda minha padaspa minha forma que esta noite justiça igualdade como é essa igualdade na reunião de órgão de um partido que não acontece os partidos todos se o presidente eu não vou por tanto bom não falasse a lanta e para ver ano passado não defendia esse rosto não cartaz esse tipo que avião que salenda que não tenho papo farinha de pão ou tabaco de iran como que choma para não papo abarra peca duro se toma cara de presidente de república para põe nesse cartaz se ele quer falar se ele quer concordar se ele quer exige se ele quer pique alguém não faz aquilo na Guiné de Saúde porque juiz está suspendido já para ver por sentença logo quem vai dizer que cartaz está no pé por parar só se põe assinatura lá só se faz fatura porque se faz ele é bonito então igualdade está em causa igualdade de um grupo de flupo vai firmar no aeroporto vai para vir um príncipe que não é conselado nenhum na tiga igual de bamba ainda próprio porque bamba é deputado se ele não tem que renunciar nesse papel de deputado para ser membro do governo nem que cova na mal de firma e tem que firma lá e tem que cova que valore primero liberdade valores de legalidade legalidade ora que justiça que tem igualdade que tem que é papel de legalidade que legalidade que non miste pa tem legalidade que tem non voltar na liberdade não partilhar no Facebook que é só que agora se é tudo que tem que não fala que não salvação de democracia não não que manda na 2019 quando não apoia presidente um não fala não não salvava a democracia que manda não chama aqui gente tudo que não chama para apoiar que manda nunca fala que las como não não salva a democracia que nunca pensava na e e para tem valores que está facido com manutenção mínimo não tem que não maneira de engenhar portanto e que não engenhar por Supremo Tribunal Presidente Supremo Coro Alguns elementos de Coro tudo estava comprometido é também batando de Bias é que vota na plenária e vai Portugal mas e não nega aquilo mas mesmo assim aquilo é suspender juiz só para falar que não matando juízes estirar palco ali de madem juízes decretar outras coisas que despachar ou não não fala próprio mas temos documentos é fazer outras coisas que nunca gostar mas e está bem causa que está em causa hoje não tem que se contar outro verdade não para fingir Nenhum sondibos mili duzentas soas Kena jubi Bo kapudina mfala E kuma Bo chiga di masa poya O bo mistina masa poya O bo ntindi nankumankati dike Umar sisoko mbalo dikimi Na desafia na mbos Itenguza skijinti kata papia Itchiga ora No fala now Bodisano na no vida Bodisano na no vida Cabo perga bo falácia Bo misi ba adjunta Que bo Gintis na Partidos Extra estatutari Suma que Sousa cordeiro escrevele Bo bai Nya dona ta fala Baia do lai mantena Leba Tchau Agora Kili ki di ginebi sao Ora cabos No passa li Ma de quatra ano Ginti na falano kuma Nau Cabo 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 puyo Mediante de paiz Ah bo propostana La pavia de falano Ah bo propostana La pavia de falano Ah bo propostana La pavia de falano Cadaquim teneba si Pavia de falano Que esta nela Gose Kima mentis crítica Junta tudo E na vai Pavia de falano Ginti na falano Ginti na falano Pavia de bandera De partido Pavia de partido Pavia de convicção Kili ki no Kili ki probleme Jamais na etera Kili ki probleme Kanda a bosna 2019 Portanto Mpercibi kuma Visita di DSP Abraima Kamara Kili Falasse Críticas Kuro kum Oda partilhas Kuro kum Sinti kuma Conversa Na chigana Mi Kima da Mi Sinti ali Porque Não consegui Outro drito Não consegui Outro drito O Marujau Fala Se tem Cosa guinense E que que Outro guinense Que que Outro guinense Sido Não consegui Outro drito Não consegui Outro drito Antopam Fala Ginti kuma A mi 2019 Defendi Para que Presidente De PAGC Sido Presidente De Guiné Bissau Vou Por baixo O vídeo Tudo Aliás Gente Que tem Puntamba Fala Se a mente Não está Contendo Nunca Pude Tener Nada Com Mere Gente Nunca Fazer Nada Nunca Conhecer Nunca Chega Tener Convivência Bah Gosto Não Tener Assembleia Nunca Tener Nada De Fala Kuma Contra Agora Entendi Kuma E que Equilibrio Democrático Ora Que País Ora Que Supremo Não Mostrade A tendência A que Partido Ora Que Partido Tener De facto Maioria Na Assembleia E forma Governo Peitona Bem ganha Mas Eleições Presidenciais Não Entendi No Tener Nó Momentos Não Tener Que Ora Chefe De Estado Tener Partido E Tener Parapartidos E Tener Extrapartidos E Tener Kuma Governo E Tener Parlamento E Tener E cadê-me mais de ser o chefe de Estado? Caralho, que bom para o problema. E que é? Que é que eu vou cantar nisso? Como é que é isso difícil para a Bobontini? Hein? E tem uma subjugação, um abuso, um ditadura, não estou chamando para esse nome, que não evita na 2019, que não tenta mais evita Guiné-Bissauel na 2024. Mas o que é que é capaz de ir com o mar? A mim, se um dia me vai lá, em casa, a mim se faz isso mesmo com isso. Impulsivo. E por ter sido descontrolado, a mim mesmo ser humano, maduro, de paz, é tudo isso na vida. Vim de baixo. Não tem nada que manda a minha coisa que está fazendo para cair. A mim está bem construído, porque a minha cabeça é a minha cabeça drita. A minha cabeça é a minha percurso. E a minha cabeça é a minha cabeça drita. por toda hora que não se dinha direto. Não tem nada que tenha esperança até no último minuto. Guiné-Bissauel no regime, Guiné-Bissauel no liberdade. Guiné-Bissauel no democracia, o multipartidarismo, e não acude aquilo, não acude ele. Enquanto o povo, não acude ele. Tudo ora. Obrigado, Mazumbiás. DSP. Obrigado, Braima Camara. Para manter o companheiro integralmente intacto, todo o desavença político, passa. Porque o pessoal não quer saber dele, não quer saber o papel dele. A gente tem que até parar o papel dele que quer cantar, porque ele é intriga. E tem alguém para terminar na contavoz passada. um alguém, oi que é muito beijo, mas tem idade. Ele não respeita muito embora e passado, porque gosta de estar na partida estatutária, que eu respeito que não tem, e vai de ambocar, e vai quase tudo. Mas ele chega de falar com uma, e não explicam. E falam com uma, Braima Camara, que o Domingos se mostrava que tinha de ter o problema de Pus de Caxéu. E falam com uma, o problema que surgiu de Pus de Caxéu, e para o dia de Pus de Caxéu, muitos que apoiam para o Domingos na Caxéu. E tem o seguinte, filho, primo, enteado, o quê? E tem o seguinte, para o Domingos se nomear, para o Domingos se põe. Domingos fala com uma, que gente é que tem escola. Assim, literalmente. Pronto. Assim que chamar, assim que não chamar. Explicam com uma, Domingos fala com uma, que gente é que tem escola, é que a gente pode nomear. Então, se uma que gente apoia para o Domingos na Caxéu, o Domingos nega, não me é que gente. E fala, é riba, que elas, é banal, é banal, é banal, é banal apoiar, para ir na Câmara. E chamam sem nomes, cintura, alguns de 15. E na conta, tão passada, inclusive dentro, se ele, de uma, para vir a uma crítica, de associação, que faz, com o P.A.G.C., vai criticar, e contando a passada. Portanto, o que está se vindo, se esse problema, que vai, A nós, que vai matar. Vai, se esse problema, vai, não? Que vai, É, 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 uma moja, nota na vídeo, uma visita, foi voluntária, cordial, pá, muito bem feito. Domingos, se mostre, para ir, revelar, um, gentleman, um senhor, assim que está facido, mesmo, que se quebrei, uma Câmara, para revelar, contra o pai, até farinha, para falar, mantém, de chão, de semana. Bom, que outros, nunca matem aí, gente, gosta, bata, chama, chama, com os amigos, que que, nunca matem, para perder. Não fica, com, pá, cheio de pito, enquanto guinense, fica, com vontade, é, dá, gás, 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 para não voltar, fazer luta política, na unha eleição, para não voltar, e alçar bandera, de, minha convicção, para não voltar, pedir voto, para não voltar, fazer tudo. Para, bem, de quê? Porque, que políticos, é, que revelam, como, não é, com o risco, de olhar defuntos, na beira de estrada, não é, com o risco, de obter os, esse, tão, maquiavélico, esse, tão, com o risco, não, não, que, não, guinense, com, na, eh, romoca, romoca, guinense, com o risco, está contente, que visita, não tem, que, barro, com o companheiro, que, tem, que ser, contra, para, para poder estar satisfeito, para poder estar contente, para poder fazer festa. A gente tem que sair contra. Coba ali, coba lá, para poder sentir direto. Cabral está falando de concórdia nacional. Cabral está falando de unidade nacional. É o seguinte, vai um bocadinho além de conversas de Cabral. É chegando de concórdia nacional. Se concórdia tem, unidade tem, não conseguir fazer um Estado forte. Eu não vou fazer uma posse para vir com uma arma que se amistir, não é contente, não é perder, não é dar uma posse, não é fácil. Não! Contente porque o Senegal é expressa na concórdia nacional. Estado fica sem jeito. Estado fica sem nada para ir para piar. Sem nada, nada, não tem nada de falar. Nada. Supremo, juiz comprado, juiz vendido. CNE comprado, vendido. O que é isso com o que é isso? Ninguém quer por papia. Por quê? Unidade Nacional finca. Ora que a Unidade Nacional está, o Estado está aberto. É tipo de visita. Domingos Simões Pereira, quebraima, camarada, torquial. Tudo ora que Domingos Simões Pereira, por exemplo, não imagina, que chegará com o senhor já, de que não compõe um hospital novo. Não investir na Simões Mendes, não alargá-lo. Não alarga tal, não alarga tal, não tira só que casa, antigo, quando é irmão para o Domingos e meu prédio. Ou esse que é o Inangas. Não tira aquilo lá, não tira aqui outro, não tomá-lo, não faz isso só. Ou então não faz isso só duas unidades. Que outra unidade não tira, não leva a Inangas. Se a cabeça não diverge sempre, não é tipo de coisa. Até porque eu sou engenheiro civil, o que eu sou, a nossa, também, a Madem, não não tem engenheiro civil que não escreveu mesmo um tipo de programa, ou que não tem mesmo um tipo de ambição. Se a cabeça não diverge sempre. É isso que o político é criado para ele. Ora que se não ganha, vai, vai, cumpu, e cumpu o hospital de maneira que me esteja, me que perde, me se vai cumpu de outra maneira. Vai te abiciar. Na dante já não vem contar, ah, não, falando, e desviar próprio, não, não falar o papel com um põe, não ficava mais barato, ali com o público mais caro, o que assim que é. Que isso aqui é política? Mas que que eu te misto para nós não fazer? Ah? Conluio, complou, minha maneira de morrer, minha maneira de humilhar, minha maneira de mostrar o lugar, minha maneira de empurrar e disserar, minha maneira de encabar, minha maneira de odiar. Que boaxa é isso que te leva ao país de ano? É isso que te leva ao país de ano? Hein? É dunos de ódio com nós, assim, se esses daqui cabral, que tiro que dar, assim, ave maria, é hora, nem dirá que se vai, me é que não vivo, vai. Ina entrava carro, e vai senta a buscar, para vir odiar também, para vir meter tiro, para vir facinca, assim, e diz que é epá, epá, ou larga esse? Boa larga esse? Não deixa, não deixa obsessão, não deixa satisfação pessoal, e para vir acumar, e para ter, mesmo, mesmo, contexto, nunca tem nem mesmo circunstância. Se ali, se o míssil, para um papel desse, eu tenho que ligar-me pessoalmente, porque, meu papel, eu tenho um direto de Vasco da Deta, que está lá, vai lá, vai lá, me explica ali, nunca pude batalhar, explica a gente tudo, ora, seguindo-te prendido, e que é lá que a democracia está. Entendês ali? Muito bem, mas, de qualquer maneira, aquilo, de uma maneira que me falam, um papel, eu vi só nos vídeos lá de Vasco da Deta, certeza que tem um sólido aqui, menciona um papel aqui direto, explica lá, o que é que tem, o que é que passa, no que tempo. Portanto, e esse que é o problema, e para dia, nunca se vê, se não vive no passado, ou se não acabar, nunca se vê, se não está agarrado a ódio, ou se não vai para desenvolver no país, nunca se vê, se a vingança mais importante, de que hospital, de que educação, nunca se vê, se é duro de obibardade, falando, a boa ministra de tal, sim, senhora, que nega, mas nunca tem capacidade, nunca se vê, se é duro, e mais importante, de que ou de que ministério, de facto, drito, e pode resolver, por problema a mim, que falaram, como incompetente, para ser ministra, mas pode resolver, por problema, ora que está na outra área, ora que está na outra cal, onde é que não revela a maior competência, e muito, muito estranho, muito estranho, não está assim, está no país, Suécia, Portugal, vive todo dia, na democracia, no cantinho, que é que não é o papel dela, isso ali, no cantinho, América, faz tribunal, faz prisões arbitrárias, toca, tem a empresa, todo dia está facilita, então, se é o país mais democrático do mundo, não tem nenhuma democracia, que trata eles, de desenhar, sem modelo, muito resumido, muito controlado, o que é que não é o país democrático, o cantinho, como aquele modelo, o cantinho, como aquele que usa, deve aplicar para a primeira, o que é 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 a primeira, Nós ambicionamos para que o meu marido tenha trabalho, para que o meu filho tenha nomeação, para que o meu filho tenha que morrer lá. Para que o meu filho tenha que morrer lá. O meu filho tenha que morrer lá. Se alguém tiver um contrário, se você tiver um contrário, se você tiver um contrário próprio, se você tiver um contrário no segundo mandato do presidente Sissou Combalo, não, e que era o contrário para ter a Assembleia. Antes, muito antes, 21 de junho de 2022, lá que não, bloqueia o contrário, presidente ou contra o segundo mandato. Até ali, depois da Assembleia, ali depois da Assembleia, ninguém, nenhum guinense, que tinha que comentar na África e FMI para falar assim, não está bom exonerado, está ali na definição, que é a boca da Papi Alba? Que é a boca da Papi Alba? Aos já, se alguém vai para lá, fala, que que não fala assim, que duro de verdade, e tão garante, pecador está fechado esse. Não, e para ver o cadu do miado, não, e para ver o despedido. Ou descansa. E tem guinte que existe, e que se biteram a eles. e não parabenizar, domingo, se não espera quebrai uma camada, porque é tiga na que nível. Entendi como a Guiné-Bissau, mais eles, não mais eles. É tarda, mas concorda na valores, é concorda na ausência de valores. Democracia está em risco na Guiné-Bissau, ponto final. Estados têm risco de desintegração. Desintegração. Ninguém quer não contar nada de Estado, não é, Cauli? Tudo que me chama um fanático, sim, é porque se socou, não, porque se socou, não, e a avenida, não, 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 não. Opa, se o cacique quer que trabalhe, com licença, só de gente, pera, não sei de quem que trabalhe. Se você está com o mar, trabalhe de baixo, fim de um companheiro errado, e para ver o de boca tocado, não, e para ver o uacho, não com o mar, a boja, o minjor não, e para ver o que outros. Se você tem na Guiné-Bissau, assumir o mar, ele bem na vida, para me educar a gente. Sinceramente, epa, divida a parte, nunca me disse para mim. Bom, eu sou esclarece que falasse, peguei, 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 porque a mina 2019, em que contra, em que coba, despe, em que faz nada. 2019, 29, 49, 99, toda hora que Deus dá, vida, que saúde, com cunha e política, suma a minha caminho, minha nacionalidade, e guinense, na reclamar, de toda hora que não tem, subjugação, com totalitarismo, na contra, se duro, mancar, a cana quebra, porque Domingos Ramos, te ensinam, que capacidade de mato. Como anda no firma, ali, 2019, contra a PNC, que é o Domingo Ramos próprio, e faz parte, em Boncá, a Mitá faz parte, mas a gente está falando, não está de lá. Como anda no firma ali, totalitarismo, que a gente não evita, não é estado. E aquilo aí não é evitado. Tenha no caça, não está começando a evitar. Tenha no caça. Guiné-se é quem caça, graças a Deus. Esse binandrito, tenha no caça, tem que ter jogo de cintura, para o bom, que permite totalitarismo. Homem, que nem se controla, tudo o que é. E tem coisas, que nunca pode controlar, e não tem que viver aquilo. Faz parte de maturidade, faz parte de exercício democrático, e equilíbrio das coisas, equilíbrio do poder. E tem coisas, que nunca pode controlar. O capo de, o capo de, o capo de pega ali, o pega lá, o pega lá, o pega lá, o capo de, o capo de. Hoje em dia, assim, para a maneira como o mundo anda, ainda tem a gente incapacidade, tem mamé. Que tempo, para a mamé, ter nove, dez filhos, e faz assim, tem mamés, começando a perder, que capacidade? Que maternidade, é instinto. E aquele caminho, chega nele, não pode falar, gente é natural. tem que ir lá, tem que ir lá, que não te consiga, se diz, mas a mamé, tem quatro filhos, cinco, tem nota, não próprio, mas a família, tem que ter papel interventivo, naquilo que maternidade, cuidados de meninos. Papel, tem que ter interventivo, quanto a família, não é grande. A hora que possibilidade tem, a alma está arranhada. Que ele é para ver de quê? E para ver que tem um ser humano, que está a controlar tudo. Impossível, ele não controla tudo. Não tira um outro, é a cabeça, é a coça na cabeça. E não para, incentivar totalitarismo, não acha como aquilo é alguma coisa, de novidade, que não é mostradente. Não para. Que tem nada. João Mávica foi o pior presidente de Guiné-Bissau, muito pelo contrário. Como a menina, anda ali, tem a cabeça arriba. Mano, cabe de sal, e faça o segundo mandato. Qual é o problema? Para ver de quê? Que uma angara que quebra, que o João Mávica tem quebra, com o mar se socorrer. Para ver de quê? Que ele é canada. Que ele é canada, circunstância de vida. Bajo, amanhã, amanhã, é para partido, para movimentos, coisas tudo que você não queria criar. Amanhã, amanhã, ele que não está sentindo mais, para não vir a nossa poder, a hora que chega a se interesse mais, é que não está buscando gente tudo, para que não faça consenso. Com tudo, o que é que nós rapazes? Não se viu. Não sinta, não assiste, e não conta, não cabe essa mentira, para não ter conforto emocional. se uma maneira, como falam, está sentindo ali, só para dia, ora, com o Sanabim, para não ir. Não permite ninguém, não tem ódio, para o PGZ, não tem ódio, para o Domingos Simões Pereira, não tem ódio, nem para ativistas do PGZ, com o coba, com a minha mãe, com o coba, com o meu filho, com o meu marido, com a minha família, não tem ódio, não tem incentivar, todo o dia que tem ódio. Não tem raiva, não tem de alguns, na geril também. Tem dia, como pode, tem dia, como pode, na geril. Tem nenhum limite, enquanto ser humano. Mas para ver, o que é que eu não tenho, para pegar aquilo a rosa? Porque não tem nomeado, não tem responsabilidade de Estado. Porque se não tem responsabilidade de Estado, é que não tem nada, para pegar ele. É que não tem que proliferar, ou que não tem que usar Estado, ou que não tem vantagem. E que tem nada de quitar. Portanto, não casta na coisa, a minha própria, tem que usar de falar, PGZ, que é partido democrático, que é partido político, ou whatever. Não tem nenhum problema, com o que é que é. Fabiá, eu acabo de falar mesmo. Eu vou arrancar, onde é que a terra vai arrancar. Pode ir falar, ai, não, eu não tenho papia de peixe, não vou falar assim, ai, não tenho papia de peixe, nada, que tem lito, tudo é democracia e política. Sim, não tem nenhum político, que é papia de peixe, papia de que? Papia de que? É partido, canta amigo com você, de tarde, não tem uma hora, no telefone, com os deputados. Sim, não tem nenhum problema. Não tem nada de, nada de, como, anormal, paranormal. Conotação, que eu tenho que me sentir, daí é tipo de, de coça. Basta falar como, não, visita é falsidade, não, visita é, que a gente tem uma capacidade de falsidade, na 2019. Não, porque a gente vai contar mentira, não pode nem salvar a democracia. Não pensava, a gente não fala nada, que tem ele. Se eu falava nada, que tem democracia, eu, lá não encontraria. Agora, fala não, não pode salvar. Ah, vê, só se custa que tem ele. Se custa que tem ele, não é salvá-lo, porque democracia, a gente vai se ver. Poder de povo, assim que está falado. Poder de povo. Ele que está mais leva, ele que está mais desistado. Problema que tem, mancara que te quebra. Gente, fácil é fácil, e é fácil. é fácil. Aos, conselheiro de estado, tem não, secretário de estado e juventude, tem não. Para ver, Jomar fica mandado. É, é, porque se Jomar procurava aqui, raiva de não, tio, e que precisa, nem tio, tio, rua de Bissau, para passar aqui, rapazinho. Que precisa, nada, a mim próprio, ele não é conselho de estado, na pera, que tempo, que tempo a gente não pode ver. Ele não é conselho de estado, na pera, ou não lanta só, enjarga lá, não passa com o bobo. Ah, vê, bota aí na cansa, gente que é tipo de, ódio, mesquinharia, tá cozinhês, de comprido. Guineve, salmá, Braima Camara, guineve, salmá, Domingos, Mospre, guineve, salmá, Marocis, socorro, guineve, salmá, Lima André, guineve, salmá, que tudo para partido, pseudo partido, extra partido, extra legal, ilegal, que é isso que não é criado, tudo é má que lá. o povo precisa de ribantado, urna, para expressar sem vontade. Não para, não para debate, e segundo mandato, debate de nhe, 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 debate de nhe, 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 gente miste, debati, questão de riba, urna, para dar a resposta. Não dá aula na 2019, não tem grau na 2024. Que lhe canin, odio, que canada, e democracia, pode ser tomado, para cinco anos, presidente de república. Supremo, parte para duas, sem cangana. E, que mais? Assembleia, para quatro. Não aponta a gente. Então, nega resultado eleitoral, com seta resultado eleitoral, porque o povo já subterfúgio, para subjugar que resultado eleitoral, calcimar melhor. Domingos, se meu emprego foi sincero, e pude lhe sonhar e nega. E cabe, vai justiça. E vai na justiça, para negar se resultar. Não coube, nem pum, nem tiro, não coube, nem calabuz, nem nada. Nem histórias, nem ilegalidade, que arranjada. Não ouve só que, que os arrebatas vai, o Supremo, só se contra a esquadra. Que ele está no criticá-la. E que tem que atacar a queixa, lá só se esquadra. Mas, o que é que não é fácil? Não, tem o irmão outro no Supremo, toda certa falta de respeito, tem a ponta de cabelo. O que é que há ele, por fazer que ele? Ou que sai um só e bem outro, sai um só e bem outro. Então é que uma garância, lá só. O que é que tem a maneira? O juiz do Supremo, se está no salário, se está na larriba. Para não ter uma seta de açúcar, se não enquadra, não, então pega aqui uma bruta de, bindi-bindi alma, que está nela, o que está a seguir próprio, o que está a seguir cá, que problema de pecador, que fazia tudo para ter condição de vida, e mesmo assim, continua ainda nem tipo de coisa. Não força a armar, essa já nem é digno. Digno. O Supremo, que continua na relação, e precisa, e precisa, precisa, de renovar qualquer coisa não é eterna, precisa não mudar, que não gana a companheira. É que vale a pena, vou arranjar porcaria, tudo que vou estar arranhando na cabeça. É que vale a pena. Verdade só, que não é libertado. Para alguém fazer post, para fazer vídeo, para falar com uma tal, que só que falar, que a verdade tem ali, juízes, em que o Supremo, plenário, tem manga dela. Na ali, legalidade tem, que se quer democracia, pluralismo, tolerância, tudo tem. ali no Linostali, na pleno, alguém se lançou aqui lá. Não é que não fala, ninguém pode falar. Então, não para a inventar. Não para a inventar. Estruturas, partidárias de tabanca, tudo está assim. Tudo. Tudo mede. Tudo mede. aquilo que mata é coragem, o que é que está fazendo? Luga a boca. Luga o corpo, luga a boca. Vai já não, vai já não. A favor do segundo mandato, Cova já era dirigente do partido. Ou Cova Fernando Dias, ou Cova Brahma Camara. Ou, se tem também, que de Cova Nuno, não é gente fazer um piquenicinho, lá com aquilo, aqui está neto. Pronto. Legal? E tem que ser assim. Então, eu não exagero com isso. Eu não penso mais, se eu vi aqui, não sei o que é, se eu não chegar em mim. Com a boca, eu não tenho que me defender. Isso é uma maneira que o líder se senta, é tratar outro, é fazer outro, é o toque de selespaça. Assim, eu não entendo política. Eu não tenho que mandar montar ninguém, não tenho que tapar ninguém na boca, não tenho que fazer ninguém na boca, não tenho que fazer ninguém na boca. não tenho só e que esclareci o povo e o pensamento de forma geral para não parar de um bias e falar de uma não te cabe a dizer contra go-se-vo a favor. Que a mim, nunca matei na luta de libertação, nunca contei na boli com Mañadona e Domingo Ramos, que bocóia não cresci na Portugal. Gente que assim não vai na Portugal também. Conta gente fugue ali. Boca assim mas Portugal que vai na 98. Logo já, Domingo se nós para ir a capela senta fazer aquele que, aquele que. É? Enta fazer eles que? Camigás? Não, lá que não tem que bem pegar ódio. Que lasquidinha terra. Lá que não tem que bem pegar ódio. reto, mostra o lugar. Cacifique, não fazemos cacifique. Botão. A mim vai dentro da Assembleia, não fazemos oposição lá. Gosto, não está bem assim, não fazemos que. não fazemos isso. nós, nós, gerações, temos o dever, dever, de estabelecer democracia na terra. Sabia de quê? Porque aquilo aqui não conhece. Aquilo que não tem para passar, irmãozinhos de 90 e tal. 94, você não tem já para 30. Não tem que seguir paz a eles. Que ideia? A nós, que ocorre em 98, não vai ter Portugal, Inglaterra, França, Suíça, Suécia. Que lá que pode ser? Nada, pode ser. Como pensa com uma boa carga caro, na Portugal, que isso é que contribuição. O pai trabalha lá, toma o caso com o papai, que isso é contribuição. Não. Contribuição que o Tene pode alterar e agora que eu tivesse valores que vão na porta da Europa. E atualmente, felizmente, a nós não temos uma cultura rica. Então, valores culturais nunca pediam. Valores que não pediam ali na Guiné-Bissau. E, de fato, valores morais, valores democráticos. Então, não faça favor de passar muito o que lá. O que a minha dizia, o que a minha dizia de Portugal na 2019? E o que a minha dizia, não definiu até amanhã? Se for a minha camarada, tem que ter todo o órgão de soberania, tem que controlar tudo e dar sinal, como é não fácil. E não vai adiantar. O pai perdeu uma outra falácia. O pai conta outra história. quem está ali na contrária se cabeça é a voz. A voz contra mim não sai a ditadura ali, vou firmar aqui. Cade, cabe, cabe. Não me contarei, não pari de contrária nem aqui com isso. Boa, sai. PgC, não se despe inteligente, não. A minha própria com a Pgc, mas a minha DCP. Não, Sibi, Pgc, a nossa, a voz tudo própria do Pgc. Não, a Pgc própria não foi fundada, o Pgc de nós. Não vai. O Marcio só ficou ali, não, Sibi, e tá trabalhando, falar tudo agora, mas concerto de nação. Concerto de nação, ministro de interior de Venezuela contém até a Aoskma, ele capa, ele capa, doutoré. Você não ministro de interior sem a calada, não se sabe. se eu não gente jurar na tradução ou se como aqui se explicar. Bacchim, que papo é riqueza. Mas pronto. Concerto de nação, Itarva já não, naikumpu, praça de Bisao, nada, a própria obra arrancar no aeroporto, obra arrancar na safim, obra arrancar na casa de Nundê. Não canega aquilo é tudo. Não canega aquilo é tudo. Mas tudo que é que é o contador. E que que obra, que que me se toma en troca de que obra, se borrar ele. Dizia uan, que bom, olha, cana ser do atrás. Não problema, só que lá. Não canega como aqui coisas tudo arranca. Portanto, incoherente e a voz. O está sempre do lado mais forte. Está sempre do lado mais abusado. está sempre do lado do totalitarismo. Incoerente e a voz. Incoerente e cami. Incoerente que abrai uma camara. Incoerente que domingo se mostrena. Incoerente e a voz. Mama que nino, que amabou mama que pedece, ou que amabou na mama que se socorra. Não capide para ninguém burguio, mas borrar no paz. Que outro está falar borrar no paz para não navegar. Orar no paz. Boa obrigada, vos covim. Boa disculpa encima por longa. Feliz noite. Boa disculpa.